Do Jornal Público, este é o P24, eu sou Ruben Martins. Hoje olhamos para que futuro terão os conflitos na Ucrânia e em Israel depois da mudança da administração norte-americana. Estamos a aproximar-nos das eleições nos Estados Unidos e por isso é importante perceber como será a Europa com Kamala Harris ou com Trump e que futuro para os conflitos que têm marcado os últimos meses. Aliás, já há anos estamos a falar da guerra na Ucrânia e do conflito no Médio Oriente entre Israel e alguns players internacionais nesta região. Na última sexta-feira ouvimos o investigador do Instituto Português de Relações Internacionais, José Pedro de Xera Fernandes, que nesta segunda continua connosco para mais um episódio, desta vez dedicado à política dos Estados Unidos e ao futuro dos conflitos internacionais depois das eleições de próximo dia 5 de novembro. Estão quase aí. José Pedro de Xera Fernandes, junta-se agora, neste P24. Viva. Antes de tudo, o seu dia começa aqui. José Pedro de Xera Fernandes, viva. Bem-vindo ao P24. Queria começar por lhe perguntar, quando estamos a pouco mais de uma semana do grande dia eleitoral nos Estados Unidos, se para si já é claro que existe um vencedor destas eleições ou ainda é demasiado precoce atribuir-se à vitória nesta corrida? Bom dia. Muito obrigado pelo convite. É um gosto de estar aqui novamente no P24. Quanto às eleições norte-americanas e à questão do vencedor, eu julgo que é prematuro estarmos aqui a considerar que ao vencedor, seja Kamala Harris ou não o Trump, porque o que temos visto é um resultado que se antecipa, temos visto, obviamente, nas fundagens, um resultado que se antecipa muito próximo, salvo alguma surpresa, obviamente, que possa ocorrer, e as vantagens que têm aparecido ultimamente mais, agora vão ao Trump próximo até a ultrapassar ligeiramente Kamala Harris ou ao invés de circular-nos um pouco mais no tempo nas últimas semanas, mas estão todas dentro das margens de erro, portanto, não nos permitem aqui estar a fazer conjecturas com grandes probabilidades de segurança de um resultado ou não. Aqui, claro, duas coisas a ter em conta. O um bem é, normalmente, se tomarmos por padrão anterior as eleições de 2016 e 2020, o resultado do Donald Trump era, ou foi nessas eleições, um pouco superior ao que era antecipado, mas isto também não significa que vá ocorrer necessariamente assim agora, até porque, eventualmente, as empresas que fazem sondagens podem ter incorporado isso. Não sei sinceramente responder a essa questão, a técnica exatamente que as empresas usam, até porque há múltiplas sondagens, e com múltiplas formas, eventualmente, de fazer isso, se isto tem sido corrigido ou não. Mas também tivemos, daí a cautela em tudo isto, o problema um pouco ao contrário. É verdade que não foi numa eleição presidencial, que foi nas eleições internais dos Estados Unidos, que tiveram um resultado até bastante interessante, do ponto de vista do Partido Democrata, isso tudo do que se esperava, que podia ser uma maioria muito significativa dos republicanos do Congresso, da Câmara dos Representantes em particular. Acabou a ter uma maioria, mas bastante curta, o que permitiu até a Joe Biden, depois alimentar a engrenagem da sua candidatura, mas isto também para mostrar que as sondagens aí também não funcionaram muito corretamente e de sentido contrário, ou seja, quem foi subavaliado do resultado foi o Partido Democrata. É verdade que as sondagens também são sempre uma fotografia do eleitorado, determinado momento isto é dinâmico. Não vejo aqui em síntese que se possa atribuir um favoritismo a um candidato ou outro nesta altura. Tudo, na realidade, está em haver. A Europa está, neste momento, muito pendente deste resultado eleitoral e até que ponto é que o papel da Europa no mundo poderá, ou virá a ser diferente, caso ganhe um ou outro dos candidatos? Sim, a Europa está, eu diria que, naturalmente, na expectativa, independente do que ocorreram nas eleições americanas. Isto é o detalhe. De facto, algo prevê-se na política europeia. No fundo, o impacto algo prevê-se na política europeia por várias razões. E desde logo que esta escolha que nos estamos a ver nos Estados Unidos é feita por um número muito limitado de eleitores nos free states e que votam por razões que provavelmente não têm rigorosamente nada, andam a parte de casa a ver com política externa nem com relação à Europa. E a Europa acaba por ficar completamente sujeita a essas oscilações do eleitorado americano da sua própria lógica interna. Aqui, o que se pode, de alguma forma, traçar como previsível futuramente está o seguinte. Um caminho será, e um tipo de evolução será, naturalmente, que a mala erra e se for a vencedora. Se for a vencedora, não me parece haver aqui espaço para grandes surpresas de política externa. Obviamente que ao longo de quatro anos pode acontecer sempre por muita coisa, mas pelo menos a linha orientadora é a linha que parece genérica do Partido Democrata. É uma linha que nada indica que seja muito diferente da que temos até agora, tivemos nestes últimos quatro anos de Joe Biden, pelo menos no plano das questões fundamentais de política externa. Eu diria que será fundamentalmente uma linha de continuidade, de permanência, de comprometimento com o multilateralismo, com a data total como conhecemos, de um envolvimento significativo no apoio à Ucrânia, de uma procura de multilateralismo, também, na ação internacional pela via do G7, tudo o que podemos considerar o Ocidente alargado. parece-me que isso será o mais previsível e provavelmente o que irá acontecer-se que é uma lei a risguenhar, o que não significa que não possa aquilo ali haver algum tipo de tensões também e de competição que existe sempre também entre a União Europeia e os Estados Unidos. Desde logo também não há uma matéria comercial, económica, destas questões de transição energética e por aí, mas penso que fundamentalmente prevalecerá uma atitude cooperativa, como temos visto até agora. Já no caso de Donald Trump, a situação parece-me que, até com a experiência que tivemos em quatro anos entre 2017 e início dos dois milímetros e outro, tudo indica que está bastante diferente e são conhecidos os problemas que uma presidência de Donald Trump levanta. Vamos ver uma hipotética segunda a ocorrer como é que seria e num contexto também viria bastante mais problemático até nesta altura, mas há duas coisas ou três que me parecem bastante antecipáveis se Donald Trump ganhar, pelo menos no plano mais geral. Uma primeira será que as tensões em matéria comercial vão seguramente voltar a emergir com alguma força. Donald Trump surpreendeu muita gente em 2017 e 2018 quando lançou um conjunto de direitos aduaneiros incluindo sobre os aliados europeus e Canadá na altura até e tal, mas pronto, aquilo atingiu até particularmente a países europeus que ficaram irritados e surpreendidos com isso, comprensivelmente, até nem distinguindo muito na política comercial o que eram os seus aliados tradicionais de países rivais como a China, agora aí poderia ser um pouco mais dura a atuação, mas nem fazendo grande influenciação ou que naturalmente não é do ponto de vista europeu uma atuação política que lhe seja favorável e que se espera um aliado norte-americano de todos os sinais que ele tem dado dá uma forma ao Partido Democrata também, não fazendo isto exatamente assim é que haverá direitos aduaneiros muito mais elevados e uma proteção da economia americana lógica na América First isto provavelmente vai acontecer de uma forma ou de outra uma segunda área serão as tensões em matéria de segurança apesar da Europa ter hoje um nível médio de despesa no âmbito danado superior e muitos Estados estarem a aproximar ou já têm até ultrapassado a meta de 2% ainda continua a haver aqui espaço para desentendimentos para aquelas declarações de Trump para dizer que não se compromete com a segurança dos países que não pagarem o que fragiliza sempre de alguma forma a data e potencialmente a garantia da NATO num conflito internacional mas bom diria que apesar de tudo a Europa está mais preparada nesta altura para isso já conheço o discurso de Trump já deu também devido à situação na Ucrânia muitos países já alteraram bastante as suas políticas e têm outro comprometimento nessa área mas continua a haver aqui um espaço para essas tensões talvez haja aqui do ponto de vista da NATO e do seu secretário-geral o atual secretário-geral que vai suceder agora que está a entrar em funções talvez seja uma personalidade que consiga aqui mais compatibilizar o interesse europeu e americano desse cenário vamos ver parece que ele no passado teria tido um pouco esse papel quando ocupava cargos no governo dinamarquês por outro lado eu antecipo aqui isto também não é obviamente o que eu vou dizer propriamente uma novidade que é um dos assuntos mais discutidos e mais anunciados de alguma forma é que a Ucrânia irá ser também aqui um dos pontos provavelmente de desentendimento entre os aliados europeus e os norte-americanos porque o quadro mental e político-estratégico parece predominar entrando nos seus aliados que eventualmente chegaram ao poder e agora também haja divisões aí é que o problema da Ucrânia é fundamentalmente um problema europeu não é propriamente um problema de segurança americano e portanto serão os europeus que terão fundamentalmente assumir aqui o papel de apoio à Ucrânia e o que entender em fazer o que naturalmente fragilizará a posição da Ucrânia também e colocará problemas na Europa e também me parece na linha disto o G7 por exemplo tem tido um papel importante nestes últimos anos desde a invasão à Ucrânia até de grande coesão do Ocidente onde foram tomadas várias decisões políticas importantes provavelmente vai também refletir estas divisões ou seja vai deixar de se mostrar tão unido na política e na economia mundial é o mais espectáculo também nesta altura E nesse contexto em que temos dois grandes conflitos internacionais em curso o da Ucrânia e o no Médio Oriente esta mudança para uma administração de Trump será de certa maneira determinante na gestão destes conflitos como acabou de dizer especialmente na Ucrânia o que eu lhe pergunto é em síndice o que é que poderíamos esperar destes conflitos debaixo de uma administração de Trump ou seja a Rússia ficaria mais à vontade na Ucrânia muito provavelmente e o que é que aconteceria por exemplo com Israel debaixo de uma administração Trump Essa de facto é uma questão importante e não tenho quaisquer dúvidas é das questões que mais preocupam os aliados europeus é perceber o que é que vai ser a política norte-americana em concreto embora algumas coisas como estava a dizer são antecipáveis mas depois há exatamente o que surgir que iremos ver não é? Há sempre aqui algum espaço de incógnita mas quanto dividindo aqui a questão primeiro quanto à Ucrânia e depois quanto a Israel ou seja o conflito do Medio Oriente quanto à Ucrânia parece-me que aqui haverá uma diferença fundamental se que é uma maior que é fundamentalmente à continuidade desta política sempre na expectativa que a Ucrânia consiga levar a melhor militarmente e possa depois negociar mais à frente a imposição de força não parece ser essa a linha de forma nenhuma de Donald Trump com razões que em parte eu já apontei portanto chegando ao poder parece-se mais previsível salvo alguma mudança abrupta de linha também não é destruir completamente deve ser muito errático em muitas coisas que diz mas o mais previsível é se passar a ser sido uma opção negocial sobre a Ucrânia diplomática para entrar em negociações com a Rússia para alçar fogo e é evidente que se os Estados Unidos adotarem essa linha oficialmente têm não só todo o seu impacto político nessas gerações mas eventualmente há arma que há arma no sentido aqui não estritamente militar mas estritamente obviamente militar porque poderão cortar no fornecimento de equipamento militar à Ucrânia ou reduzir pelo menos esse apoio militar o que é também um anónimo fonte de pressão sobre a Ucrânia portanto nesse cenário que é plausível que de facto ocorra e pelas declarações de Trump até parece ser o mais provável a Rússia obviamente terá aqui alguma vantagem sempre vamos ver depois em concreto depois também pode ter aqui várias ramificações e várias situações a surgir e que também não sejam assim tão favoráveis à Rússia mas seguramente vai fragilizar a Ucrânia e pelo menos vai obrigar a Ucrânia para se manegrociar numa forma que ela não pretenderia e julga que o Zelensky vai ficar se realmente a situação evoluir desta forma numa posição política e militar delicada porque o Zelensky tem-se mostrado muito determinado até agora sempre que não há negociação possível com a Rússia a não ser nos pontos que ele tem avançado que fundamentalmente implicam que a Rússia retire de todo o território ucraniano pronto pois há ali eventualmente alguma abertura implícita eventualmente à questão dos territórios que a Rússia já ocupava caso da Crimeia e de uma parte mais residual do Dombás antes da invasão de 2022 mas também não é esta a situação militar no terreno agora porque a Rússia está ocupando bastante mais território do leste a única moeda em troca aqui mais palpável que a Ucrânia tem nesse cenário ainda de ter uma parte da região de Cusco embora isso também tinha vindo a diminuir no território que tem ocupado estará em 50 ou 60% do que foi no Pico do Verão mas pronto tem aqui eventualmente algum truco militar para essa negociação mas será certamente uma negociação a ocorrer e essa pressão julgo que vai ocorrer que a Ucrânia não deseja mas ela é isso que vai ficar numa posição eu diria interna e externa frágil e naturalmente que isto a ser assim são boas notícias para Vladimir Putin que vai de alguma forma sempre poder surgir aqui como tendo atingido ou fazer pelo menos a propaganda que atingiu fundamentalmente os seus objetivos quanto a Israel aqui a outra variável obviamente central disto tudo eu penso que há aqui três coisas que também poderão ocorrer primeiro é só fazer no contraponto com Kamala Harris o que iremos ter como já referi fundamentalmente uma continuidade da política externa e eu diria um aumento de pressões sobre Israel para não usar fogo e para parar de ser toda a situação em Gaza não está a ser feito muito nesta altura mas esta altura é uma altura completamente atípica não é? já vai levantar uma situação de saída do poder a sua propriedade como vimos mostra sinais claríssimos da fragilidade vamos ter aqui uma longa transição de poder mesmo que Kamala Harris ganhe até Janeiro portanto isto não é propício para grandes pressões sobre Israel nesta altura mas se realmente ganhar Kamala Harris muito provavelmente isso irá acontecer até preocupar que o Partido Democrata está dividido sobre isso e tem mais sensibilidade para a questão para o Estado nada disso se aplica naturalmente ao Donald Trump só tem a ganhar de alguma forma com essas divisões do Partido Democrata tem-se mostrado um grande apoiante o seu mandato anterior de Israel inclusive aquela medida simbólica que é logo do outro modo transferido a Embaixada que é lá para Israel Salai depois também do plano de reconhecimento dos acordos do Hebraham que foram uma das marcas da sua diplomacia o que também obviamente reforçaram a posição de Israel e do governo de Netanyahu no contexto do Médio Oriente o que é que é antecipável eu diria aqui três coisas a primeira e a mais a manobra de Benjamin Netanyahu para os seus objetivos seja em Gaza seja com o Íbano seja com o Irão mas já lá vamos ao Irão parece-me que aumenta claro em segundo lugar a solução diplomática dos Estados parece obviamente estar sempre eternamente adiado apesar de em teoria haver cada vez mais países a aceitá-la mas eu diria que ainda vai ficar mais remota não é porque Estados Unidos são uma peça central em passar das ideias e do plano simbólico para a realização disso e se o governo norte-americano atual muito mais sensível a essa linha não conseguiu realmente posicionar suficientemente a Israel para avançar por aí ainda menos isso vai ocorrer com o governo Donald Trump que nem sequer vê como particularmente interessante essa linha e não coloca o seu peso diplomático desse lado ou seja não é preocupação tipicamente do Donald Trump nem da sua visão e da sua equipa sobre o Médio Oriente há aqui uma terceira questão também portanto que é o Irã isolando agora aqui o Irã que é no fundo o grande protagonista nos bastidores ou não tanto nos bastidores como temos visto por estes confrontos inclusivamente desta madrugada porque esse é um risco de maiores a confrontação direta que cada vez mais está a surgir entre Israel e Irã eu diria que também Israel e também é o urso é desforçado porque todas as declarações que temos visto de Donald Trump se eventualmente até noutras questões aconselha a Israel que eventualmente vocês sabem como eu já disse até por exemplo sobre Gaza não sei se foi uma coisa coerente ou não mas pronto já de alguma forma deu a entender isso já no caso do Irã penso que o Netanyahu tem ou terá um governo americano muito mais receptivo e eventualmente apoia-lo política e que isso há também militarmente numa confrontação com o Irã admitindo que as coisas possam evoluir para esse cenário José muito obrigado foi um prazer agradeço hoje é segunda-feira começamos mais uma semana com um episódio de O Coração em Debate de Inês Menezes uma crónica para ler ou ouvir em público.pt e também em podcast eu sou o Ruben Martins resta-me desejar-lhe uma boa semana até amanhã o público fica no ouvido o público fica no ouvido e aí e aí A CIDADE NO BRASIL